Você voltou para a tua terra, né? Voltei. Foi programado? Foi acidental? Você via que tinha potencial para o negócio em Andradina? Como é que foi? Eu não sei se foi em 87, mais ou menos. A revista Placar era muito forte, né? A gente via isso muito. E eu jogava na época do Juventus ainda. E eu vi que, se não me engano, o Mendonça, Botafogo, Palmeiras, tudo, ele tinha um motel em Sorocaba. E aquilo me tocou. Eu falei assim, é um bom empreendimento. Isso aí é uma boa coisa. E aquilo foi crescendo dentro de mim, foi crescendo dentro de mim. E foi onde eu fui procurando fazer isso. Como eu tinha o meu irmão para poder cuidar das minhas coisas, eu comecei comprando gado. Do gado me rendeu muito bem. Quando eu vendi os gados, eu fiquei numa situação muito boa. E logo de cara apareceu os motéis para comprar, sabe? E foi onde eu falei, agora é meu momento para poder fazer isso aí. E aí, quando eu terminei de jogar ainda, eu fiquei em São Paulo mais ou menos um ano, tentando ficar no meio da bola, mas as portas não se abriram. Eu passei estagiando na portuguesa uns dois meses. Eu vi que as portas não iam se abrir. E eu falei para minha esposa, olha, aqui nós somos mais um no meio da multidão. aqui nós moramos bem, num apartamento de dois por andar, com duas vagas de garagem, só que nós temos mais um. Então, se quiser, nós temos uma casa boa, nós temos no interior. Eu não sei se nós vamos gastar mais ou menos, mas a nossa qualidade de vida vai ser outra. Porque se eu tivesse conseguido ficar no meio da bola, era uma coisa. Como eu não estava conseguindo, então eu ia ter que refazer toda a minha vida como se tivesse começado o jogo a jogar futebol. E eu não queria isso mais para a minha família. Aí minha esposa falou, não, vamos embora, vamos criar nossos filhos no interior. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, meu irmão se assustou, porque falou, pô, vai tomar meu lugar. Eu falei, não, continuou trabalhando aí, que eu sou aposentado. eu sou aposentado.